E desse dia atrás não volto mais Hoje sim eu tenho a verdadeira paz Hoje sim eu tenho a verdadeira paz Muito grave! Melhor vocês dois só Estraguei toda! Eu, essa melodia é muito grave pra mim, mas não é isso comigo Tudo bom que bom ter vocês aqui Prazer todo nosso Olha, nosso programa tá mais bonito Eu adoro chegar nessa sala e ver o pessoal cantando, né? Quem é quem tá com Jesus? Quem é de Jesus é assim Tá sempre cantando, sempre feliz E sempre disposto a dar o melhor de si, né? É como diz a música, né? Hoje sim eu tenho a verdadeira paz É isso aí, vocês estavam transbordando de alegria lá, ó De olho em vocês lá de cima da suíte Falei, ó, elas estão esperando lá Elas estão cantando, conversando, rindo Olha só, acho que a primeira coisa que acontece Quando a gente traz uma dupla no nosso programa As pessoas querem saber se eles são irmãos Primeiro eu vou dizer quem é quem, né? Esse aqui é o Paulo Francisco E aquele ali é o Domício Paulo Francisco e Domício é a dupla Mas querem saber se vocês são irmãos Se são primos, parentes Vocês são o que, afinal? Bem, na verdade, no fundo, no fundo Nós não somos, nós somos apenas irmãos em Cristo, né? Mas nos consideramos como irmãos de verdade Porque nos conhecemos assim bem, bem garoto Bem adolescente E Deus foi realmente, foi uma coisa feita por Deus, né? Você também acha assim, Domício? É só ele que acha, hein? Não, a mesma coisa A mesma coisa? A mesma coisa E vocês cantam juntos há muito tempo? Quem começou a cantar primeiro? Quando o Paulo veio para a igrejinha, né? Que tem no CD aí Eu já cantava com meu pai Onde é essa igrejinha? Agora você me viu, meu irmão, tinha uma curiosidade Essa igrejinha fica bem lógica Fica bem lógico Fica na antiga Rio São Paulo Ainda existe essa igrejinha? Existe, inclusive E nós estivemos lá, devemos fazer o quê? Sempre entrar ali visitando Quatro anos, né? Estivemos lá, revendo nossos irmãos Vocês cresceram lá e cantavam sempre juntos? Como é que foi isso? Conta para a gente como é que vocês se conheceram Foi fundamental para a nossa vida A nossa ida para aquela igrejinha Porque nós éramos ainda bem garotos E eu conheci o Domício cantando lá Junto com o pai dele Ah, tinha que ter dupla, né? O Abubá A origem do Domício é assim, mineira, né? Por isso os pais dele vieram de mim E você? Eu sou daqui do Rio Então nós Quando eu vi o Domício cantando na igrejinha Eu era apenas um visitante Ah E eu fiquei encantado, né? Vendo ele cantar junto com o pai dele O pai dele usava um acordeon Ele cantava bem sertanejo Ah, é? Aí eu cheguei na igrejinha Ficava lá atrás, olhando, né? Assistindo E eu ficava encantado Eu pensava Porque eu já tinha também o dom, né? Eu já sentia isso em mim Então eu queria ser igual a ele Eu queria cantar também Ele é mais velho que você? Não, nós temos a mesma idade A mesma idade É verdade Eu sou uma dupla Perfeito Perfeito Aí vendo o Domício cantar ali Aquilo me influenciou muito E eu acabei fazendo parte daquela igrejinha Formamos um conjunto com quatro rapazes Querendo desenvolver os talentos, né? E ali eu comecei a tocar violão Naquela igrejinha Essa igreja foi fundamental Para a nossa vida espiritual E ali, naquela época, minha mãe era viva, né? E minha mãe me ensinou muita coisa ali naquela igreja E crescemos ali Até que o destino, né? Quis que a vida da gente mudasse bastante Vocês começaram a gravar um disco solo, não é isso? E o sonho começou aí Começou É, começou nessa época Realmente a gente tinha um sonho Há 10, 15 anos atrás Começamos a sonhar com um disco Porque as pessoas já falavam isso com a gente, né? Aí acabou ficando Vocês precisam gravar Aí acabou ficando a dupla E há cinco anos atrás Começamos a fazer esse disco solo Ou melhor, nós fizemos um disco junto Cantando Cada lado Um cantava três músicas E botamos duas músicas em dupla E aquele disco foi Chamou muita atenção Realmente foi um disco, assim Que o pessoal gostou demais E ali a gente sentiu a aprovação Mas esse é passado Quero falar do presente Esse aqui, olha É o CD maravilhoso Do Paulo Francisco e Domínguez Que vocês já viram muitas vezes Lá na Suíte de Vendas Como sempre é um CD Que não deixa por menos Olha o rótulo desse CD Faço questão de mostrar pra vocês Eu queria que vocês cantassem Outra música pra mim aí Tá com outra música pra mim? Posso escolher? Posso Aquela Essa música, inclusive Nós temos um comentário pequeno Tem que ser bem pequenininho mesmo Porque o tempo aqui voa Que você nem imagina Olha que coisa linda Do rótulo desse CD Maravilhoso Toca aí um pedacinho Dessa música pra mim Essa é linda Linda, linda, linda Se o coração Sofrendo está Deus está perto Pra consolar Agora que é bonitinho Agora que é bonitinho Não chora Estou aqui Filho não chora Sou eu que faço Quando nós fizemos esse primeiro disco Que eu gravei um lado E ele e outro E ele e outro Pela viagem missionária Tem várias músicas É É o caminho que Deus está O caminho que Deus está E morre para Jesus Porque ele é a solução Para os seus problemas É tão bom ouvir tanta gente Falando a mesma coisa aqui Sobre Jesus Como ele é maravilhoso Porque no fundo Todos levam ao mesmo lugar Jesus é o caminho Foi muito legal ter vocês aqui Deixa que eu levanto Esse violão Está te deixando meio maluco Tem o nome dele no violão Eu não consigo me separar dele Tem o nome dele no violão Gente, maravilhoso isso Muito chique Eu não consigo me separar dele Ele é meu amigo fiel Gente, foi ótimo Foi fantástico ter vocês aqui Espero que tenham muitos E muitos e muitos convites Para vocês cantarem bastante Tá bom A gente está esperando Tá jóia Pois é que são Dos pés Tchau